Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial com esse porta, é um porta-retrato, eu tirei essa parte aqui de trás, ele tem essa torre aqui branquinha, até esse papel já está legalzinho, mas como eu vou utilizar no banheiro, vou colocar alguns quadrinos lá, mesmo que eu tenha a torre, não tem problema, e escolhi um tecidinho para colocar aqui, esse aqui das sereinhas, o fundo é verdinho, tem um verde bem clarinho, tem um monte de sereinha, acho que combina com banheiro, sereia, mar, peixinho, sereia, então o que eu vou fazer? É só tirar essa parte aqui, aqui está até quebrada essa parte aqui, essa também, para não jogar fora, vou aproveitar, tá? Na verdade, não preciso tirar tudo, é só esse papel, meu tamanho do papel, vou cortar o tamanho do tecido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá Vou cortar com a tesoura de tecido. Colar com a tesoura de tecido. Esse aqui eu não vou nem colar. Deixa eu só... Deixa eu só... E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. na parede, a fita que fixa, tirei aquela parte aqui de trás, e aí depois é só, cansei desse tecido, posso colocar outro tecidinho, então eu não colei, o outro quadrinho que eu fiz para o banheiro, que é o fundo azul, o papelão sai, ele é um quadrado, esse aqui olha, é todinho assim, eu não consigo tirar, eu só fixei mesmo o tecido no vidro, e ficou assim, super facinho de fazer, tem um porta-retrato, você não quer usar como porta-retrato, coloca um papel de scrap, um porta-retrato de papel, tecido, tem vários tecidos, dá para fazer só de, para fazer a composição, colocar xadrezinho de poar, e depois recortar uma figura, sei lá, fazer uma montagem aqui, colocar um tecido liso, fazer a sua própria, sei lá, ficar diferente, então dá para recortar, dá para fazer papel de revista também, tem um monte de, um monte de figura que eu recortei de revista, que dá para fazer uma montagem super bonitinha, eu tenho um de banheiro, só que eu tenho que recortar todas as figuras e montar, tem a banheirinha, tem papel de toalha, tem o negocinho de pendurar toalha, tem chinelinha, tem sabonete, eu já tinha feito um quadrinho, só que ele estragou, eu fiz, ele não tem esse vidro, aquele simplesinho, então vai estragando, então você vai tirar pó, por isso que é bom ter o vidro que limpa, acho que é super bonitinho, eu tirei aquela parte que fica em pé, aí vou colocar, acho que essa aqui é até fixa, porque diz que é uma fita banana e ela fixa na parede, tem essa e esse outro modelinho também, uma das duas fixa bem na parede, vou colocar vários pedacinhos e grudar na parede, como é que eu vou fazer, essa aqui lá é mais, fixa mais do que aquela outra, tem um, você pode, tem porta-retrato, não esses, né, decoradinhos, aqueles bem simplesinhos, pintar a moldura, porque essa aqui é de plástico, só que que é de plástico, é de plástico, a outra parece uma madeirinha, sei lá, e dá para pintar, ou com spray, ou com tinta, né, tinta, tinta de PVA mesmo, você escolhe a cor, modifica e coloca aqui, dá para criar bastante coisa, dá para imprimir, dá para imprimir no computador uma figura, ah, eu gosto de gatinho, imprimo uma figura e colo lá, esse aqui é um porta-retrato pequenininho, eu tenho maiores, acho que vou fazer assim também, e tem gente que cria frases, tal, então dá para, aqui esses são pequenos, para uma foto mesmo, aquela padrãozinha, né, aqui é só colocar, vou colocar essa já, como ele é maior, vou colocar um pedaço maior aqui, aqui embaixo também, esse aqui, esses ganchos quebram, vou colocar um pedaço aqui, vou mostrar para aqui, K Uhm! estamos aqui, vamos lá, só vamos lá!! Eu já coloquei Aí é só tirar essa partezinha aqui E ela tem a cola Aí você fixa na parede e segura Como ele é comprido, tem essa parte aqui Pra ele não ficar caindo Então é isso, meninas e meninos Uma coisa super facinha de fazer Você pode pôr papel de presente Pode pôr qualquer coisinha aqui Tecido Papel de scrap Qualquer coisinha fica diferente Fica bonitinho e decora o seu cantinho Então é isso, meninas e meninos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau